A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta aqui de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro E as performoria do dogma O seu tempo vai dar dinheiro Só deu O seu tempo vai dar dinheiro O seu tempo vai dar dinheiro Olha aí, o tempo, o tempo, o tempo O meu tempo, o meu tempo Olha Olha aí Eu mato a minha lágrima do time Não foi você aqui que me chale a conhecida Não é muito bom, não viu você Aí da esquerda da rua Sabe que a verdade é a noite em rua Olha aí Olha só, presta atenção menor aqui, mano, eu faço o gol que eu enroro o meu round, é provando que você aplaude, é que o meu estilo é underground, eu te bato, mano, você com o espaço, só é ideia do seu round. Aí, tá ligado que pra mim você apanha, mas se anda, vem com a estação e chora, não me ganha, oé, o futebol que vai tentar se mandar, mas sempre na ideia avançada eu vou te quebrar. Aí, mano, ó, copa de farinha, mó hipotrizia, lança um soberbo e paga fideologia. Eu não entendo isso, você chega na rua e não, quando você o serviço, aí ela, namorado aqui, não é poema nem outro, mas não, é 치ja pro своí BMW e foi bem extruso. Ah, mas é final, vem geral, super animal, super animal, super animal, super animal, super animal, super animal. Mano, mano, mano Me fuma Michel Temer é um parque Eu falo pau no cu da Dilma Aí meu mano eu vou além Pau no suco, Michel Temer, pau no cu Só eu também Meu filho só tem muito pouco na rima Meu pai no namorado sabe que eu odeio o clima Eu não perigo Michel Temer Eu só quero quando eu sinto Sobre uma surra de quem Se tua mãe de quem é candidato O pau no neto eu fude aqui Me faz um rato Eu não fiz de uma campanha Eu só sei que quando eu sinto Aí tu pega piranha Quando eu sinto você na roda Quando eu namorava por isso E quando eu me acolhava Eu atrapalho a volta Eu falo quando eu sinto Mas você é uma rixa outra Então quando eu na roda Eu já vou carregado Existe o passarinho Agora eu adorbeço o capricho Tá parando o meu som Queria mais nação de viagem Com você, bebê Vou te falar pra onde o banho vai te levar Pra onde o banho vai te levar Ó, ó, ó Chega pro tratamento de HIV Vai e vê Chega pro tratamento de a Vai e vê Chega pro tratamento de HIV Chega Aí meu mando Agora você sabe que o barulho é queta Aí meu mando Por isso pra mim que é humerta Magulho é muito doido Eu não gosto de ser papurreto Mas você só ataca Eu sou eles incompleto Aí eu pulo, mãe Tu quase foi pro nacional Quase me olhei pro tamborão Aí tu perde o nacional Magulha muito, mano Mano, aqui eu sou pro cal Tu fala, não fala de bicha velha, presidente Magulha muito, mano Eu sou inteligente Aí tu não é competente Algum mês não deveria fazer uma reunião de dente? Falei isso Falei até aí Falei até aí Falei meu, cara Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por isso que eu não quero matar ele atuando Ele falou que a gente vai completo É só virar, a gente vai gostando De valor e de amor É melhor dar uma boa pra que a gente não pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai o 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